Aô, lugarzinho abafadinho, bimbi! Todos com as mãos pra cima! Vai abrir a porteira, galera! Quem tem amor, tem saudade, quem não tem, passa a vontade! Seu menino, rapido! Aô, japonesinha, cor de amidoim, descasca bem de mim, eu sou facinho, facinho! Uh! Em festa de roteiro, não dá pra ficar parado Sem calor e boiaceiro E um nevla a todo lado Em festa de roteiro Coração atravessado Eu sou frio no meio Desse povo apaixonado Ei, 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 companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ser o braço forte Ei, 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 companheiro Tem que ser o violneiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar o beijo doce Da rainha do rodeio Em festa de roteiro Em festa de rodeio Tem que ser o violneiro Tem que ser o violneiro E um nevla a todo lado Tem que ser o braço forte E um nevla a todo lado Eu sou frio no meio Eu sou frio no meio Desse povo apaixonado Ei, 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 companheiro E um nevla a todo lado Tem que ser o violneiro Tem que ser o violneiro Tem que ser o violneiro E um nevla a todo lado Ei, 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 companheiro Tem que ser o violneiro Tem que ser o violneiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar o beijo doce Da rainha do rodeio